Na afirmativa e continua indo bem Nossa, como você pegou esse elo tão alto Pô, meu querido, é claro que foi com ela o job do pãozinho Dá uma conferida aqui na tabela de preços Carambola, já vou garantir o meu, yuppie Hehe, meu queridão, faça como nosso amigo também Acesse o teste da descrição ou entre em contato nas minhas redes sociais Caralho, mano, e aí o timidinho? Não é bem plantar nada Meu do céu, caralho Smoking grenade A-side is ready to roll Não foi um sucesso Fire in the hole, flash grenade A missão foi um sucesso Fire in the hole 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 A missão foi um sucesso Tá gostando do One A5? Pra caralho, vai muito bem É o jogo, tá ligado O jogo que eu tô jogando é pra sair O jogo fica muito liso, tá ligado Muito liso, cara É como se fosse assim Imagina, você joga num PC de 30 fps E aí vai lá e começa a jogar num de 200 É a mesma sensação Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole A missão foi um sucesso Adoro Trabalho extra que for a maginheiro É o que que tá mano. vocês tão matando o peito Olha o que que vem Olha o que hai mano É que grande aqui mano Exato Aí ó, pronto um Hs Olha o jogo Deixa que 소리로 Suave E dá pra jogar. Esse cara me matou olhando pro chão. Aí, seu puto. Live todo dia. Twitch TV, rapazãozinho novo. Esquece. Estourado. E é tão fácil. Não banga, não banga, não banga. Meu filho, tu tá indo tubu. Só desce, cara. Vamos, sai da tubu. Sai da tubu, cara. O cara tá guardando arma. Ai, não foi um sucesso. Ai, não foi um sucesso. Ai, banga aí agora. Não adianta muito não. Ó, vou fazer o mesmo pixel. Mas o amigo tá pulando. Olha a costa lá, amiguinho. Vai olhar as costas, amiguinho. Não foi um sucesso. Então, a gente. Eu fui no banheiro também. E enchei. A partida iniciou. Foda, foda, foda. Foda, foda. Foda, foda. Foda, foda. Foda, foda. Foda, foda. Foda, foda, foda. Foda, foda, foda. Não vem as costas. Ei, ei, não vem. Essa porra. Isso onde eu vi. Essa porra. Essa porra issorai. Foi um sucesso. O que é isso? 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 Onde é? O que é isso? 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 Valeu por seguir aí, ô, a 10. Aqui, ó, aqui, ó, vixi, vocês não pegam o papo, né? Pô, planta essa merda aí, vai, moleque, faz um. Mano, vai esmocar aqui, eu não viro que eles vão comer esmonte. Que isso, cara? Tá uma vacanã, cara, aí tá uma vacanã. Porra, mané, eles têm que respeitar que eu tô aqui.